E muito sofrimento. A unidade de pronto atendimento do hospital Nestor Piva vem sendo motivo de muita reclamação. Pacientes se revoltam com falta de médicos e superlotação. Acompanhe na reportagem de Aveniço Santana e Remy Costa. Upa extremamente lotada, com gente na fila, nas cadeiras e até no chão. Gente ferida, que reclama da demora, da espera que parece interminável. Gente que chora e cobra a cura para a dor que não passa. Só mandaram aguardar. Eu cheguei aqui, era meio dia e dez, eu ainda estou aqui. Estou de cabeça muito forte? Cabeça muito forte, por cima da nunca. Com o clima tenso, a direção da unidade acionou integrantes da guarda municipal. Situação que aumentou a revolta dos pacientes. Nós precisamos de médicos, não é de policia não. Por que chamaram a polícia, o que você acha? Por que aqui está todo mundo estressado? Por que está todo mundo dentro de oito horas da manhã que ninguém ainda foi atendido? Quando eu cheguei aqui já tinha muita gente, estava mais do que isso. Gente passando mal, desmaiando. Falaram que tem dois médicos lá dentro. Dois médicos já era para ter atendido uma boa população aqui, né? Muitos que aguardavam atendimento apresentavam irritação nos olhos com suspeita de conjuntivite. Este eletricista, por exemplo, buscou ajuda na unidade orientado pela empresa para evitar a proliferação da doença no trabalho. Eu fui para o RH, quando cheguei lá mandaram voltar para procurar um médico para levar o atestado para que eu fosse me apresentar quando eu estivesse melhor. Para não contagiar os colegas? Justamente. A coordenação da unidade alega que o atendimento precário se deve à falta de médicos que não puderam comparecer ao trabalho hoje. Mas assegura que o motivo principal é o aumento da demanda proveniente, sobretudo, da região metropolitana. Primeiramente, a gente está com o quadro, né? Pela manhã seriam cinco médicos, tivemos uma falta pela manhã. E agora à tarde, seis médicos, tivemos duas faltas de ocorrente de atestado médico. Mas toda a população vai ser atendida, certo? De acordo com a classificação de risco. Aqueles que estiverem mais graves serão atendidos prioritariamente. Nós temos uma grande procura também da população de socorro, que nos informa que o plantão de laje está restrito e acaba nos procurando. Como também o aumento da conjuntivite. Muitos dos pacientes da nossa unidade que vem procurando hoje é com a irritação nos olhos. Que situação! Nós vamos continuar acompanhando os telejornais aqui da TV Atalaia. Vai continuar acompanhando essa situação.